Como eu estava dizendo, preparamos um almoço antes de irem para o parque. Nosso chefe é o Alexandre. Oh! Ah! Alimentando-nos. Alejandro preparou um delicioso menu para nós, um peixe à chilena, me parece. Vamos lá? Todos deveriam ser destruídos. Aham! Robert Muldon, meu guarda de caça do Kenney. É um pouco alarmista, mas sabe mais sobre os raptos. Que tipo de metabolismo eles têm? E o ritmo de crescimento? São letais em oito meses. Acredito, letais. Já caçei mais coisas que se possa caçar, mas do jeito que se movem. Rápido para um bípede? Velocidade de guepardo. 80, 90 quilômetros por hora, se se soltarem por aí. E são saltadores incríveis. Sim, sim, sim. É por isso que estamos tomando precauções. Eles demonstram inteligência. Sim, porque com essa calidade cerebral, demonstram oito inteligência. Até mesmo para resolver problemas. Especialmente o maior. Criamos oito, mas quando ela chegou, se encheu de empafo e matou todos, menos dois. Sabe, quando olha para você, você pode ver que está tramando coisas. Por isso, são alimentados assim. Ela os incita a atacar quando os tratadores chegam. Mas as cercas são eletrificadas, não são? São, mas eles nunca atacam o mesmo lugar duas vezes. Testam as partes fracas sistematicamente. Eles se lembram.